Sabe aquele vaso decorativo que está precisando de uma pintura? Vamos fazer isso de forma rápida e fácil, utilizando a tinta spray da Tecbond. Essa aí é a Supercolor, eu escolhi a cor dourado, vou fazendo jatos curtos em toda a peça e depois que essa tinta secar, eu vou fazer uns detalhes aí na parte central da peça utilizando a Supercolor Expression, na cor Acácia. É só agitar a tinta e aplicar delicadamente. Muito fácil, né? Já está quase pronto e eu fiz um jogo com três peças. Olha que resultado maravilhoso! Deixe aí o seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo com as amigas. Em breve tem mais passo a passo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.